Galera, é o seguinte, se você percebe que o seu carro fica um tanto quanto amarrado, tem um consumo elevado, perde potência, até mesmo apresenta algumas falhas, antes de você levar o seu carro lá para a oficina para já sair trocando um monte de coisa, calma, faça um teste rápido aí na sua garagem para você ver se não é esse o problema. E você vai fazer o seguinte, você vai vir, deitar embaixo do carro e procurar o famoso catalisador. Localizado ele, você vai vir então com um martelinho de borracha ou qualquer coisa que possa te ajudar a fazer isso aqui. E dar umas batidinhas. Se você percebe que tem algum tipo de peça solta, o problema está aí. Isso porque o próprio catalisador com o tempo ele pode danificar. Isso até mesmo se você anda em locais de muita vibração. E o interior, aquela colmeia, pode se soltar, gerando exatamente isso aqui. Ou seja, a peça solta e olha só, vai quebrando tudo e gerando uma obstrução na passagem dos gases de escape. E aí quando você acelera, o gás fica todo preso aqui, não consegue sair. E aí o motor fica completamente amarrado. E olha só como é que está o interior lá. Está bem quebrado, todo solto. E as peças até mesmo já estão soltando por aqui, galera. O teste final para você comprovar isso até mesmo é você retirar, por exemplo, as porcas que prendem o próprio catalisador. E acelerar o seu carro. E aí você percebe que a rotação consegue subir com muito mais facilidade, mostrando um melhor desempenho. Tirando aquele aspecto de amarrado, já comprova completamente que o catalisador estava danificado. Até mesmo esse teste você pode solicitar para o mecânico na própria oficina. Antes mesmo dele condenar o seu motor e sair trocando tudo. Bico, cabo, vela, bobina, filtro e muito mais. Pega essa dica aí e já começa a economizar. E é claro, se você tem qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar você a cuidar bem do seu carro. Deixe um like que isso faz total diferença aqui para nós. Um grande abraço e até mais.